Durante anos eu fui punido por crimes que eu não cometi, mas desta vez é diferente. Eu realmente cometi um... Vocês nunca serão capazes de me encontrar. Eu não sou um membro dos Gang Wars ambiciosos que teriam medo de um processo. Desafio vocês, tentem me pegar neste caso de assassinato se puderem. Esperando por vocês. Si, si.